O CCJ também aprova mudanças para o impeachment de ministros do STF. Isso aqui é importantíssimo e tem pessoas que não acreditam que o Brasil tem jeito, né, Fábio? Olha só. O projeto modifica a lei que trata dos crimes de responsabilidade. O texto original inclui como crime de responsabilidade dos ministros do STF. Ó, pessoal, inclui, tá? Inclui. Manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processos pendentes de julgamento ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais ou sobre as atividades dos outros poderes da República. Fábio, pelo que eu entendi aqui, esse projeto aqui, essa lei, amplifica os poderes do legislativo contra o judiciário e faz com que eles fiquem um pouquinho quietinhos, né, naquelas entrevistas deles que eles costumam atacar os outros poderes da República, né? Gostam de falar sobre processos que ainda estão em tramitação, gostam de dar o seu posicionamento político, não é isso, Fábio? Cara, isso aí é muito bom, né? Foram quatro que passaram, né? E os quatro, porque as pessoas, primeiramente, eles têm que entender o seguinte, olha, essas ações, se você olhar assim, de uma maneira mais profunda, elas não são para ajudar o povo. Vai ajudar o povo? Vai. Vai ajudar a gente? Vai. Mas essa não é a intenção. As pessoas têm que parar. Ah, eles não vão fazer nada para ajudar a gente. Eles não estão fazendo isso para ajudar vocês, ou eu. Eles estão fazendo isso, Mário, porque é uma luta de poder. Eles estão vendo que eles estão perdendo todo o poder para o judiciário e agora eles precisam pegar o poder de volta. E isso é bom, entendeu? Porque, indiretamente, vai resolver o problema do Brasil. Então, por exemplo, o que eles estão fazendo aí, calando os togados, né, desses exageros, dessas... desses crimes, né, porque, na verdade, eles cometem crime quando a gente faz essas coisas, mas, no Brasil, os togados podem, né? Então, o que acontece? As pessoas têm que começar a acreditar que pode, sim, vir a acontecer, pode, sim, a gente ter aí um pedido de impeachment aberto. Essas leis podem, sim, passar. Por quê? Porque eles estão brigando, é um cabo de guerra, entre o Congresso. Então, por isso que a gente precisa acreditar. É diferente de quando, ah, eles vão fazer isso para o José. Não, isso aí é difícil. Eles não estão fazendo por eles. Eles estão fazendo por eles mesmos. Eles estão fazendo isso aí porque eles estão perdendo toda a autoridade. E olha, Mário, que o STF está metendo a mão nas emendas, né? Está brigando com o negócio das emendas. Então, como eles estão perdendo o poder e o STF pode agora dictar como que eles vão usar... Pô, meteu a mão no dinheiro deles, meu amigo. Aí, entendeu? Então, o povo tem que entender. Se, porra, você está metendo a mão no dinheiro do povo, o povo está... Eles estão cagando para a gente, tá? Estão cagando, né? Estão calando as pessoas, eles estão cagando. Estão bloqueando o X, eles estão cagando. Mas começaram a colocar a mão do dinheiro deles, quer dizer, nas emendas, aí eles se levantam. Então, é isso que a gente quer, que eles briguem um com o outro e que a gente venha nos beneficiar através disso. Então, é só a gente observar esse jogo. Por isso que eu acho que as coisas são diferentes agora. Porque é algo que eles estão brigando com o STF por causa deles mesmos. É uma briga de força. Tomara que o Congresso vença essa briga, né? Tomara que eles não recuem, né? Como você disse, pegaram no bolso deles aí e isso pode até prejudicar, né? Mas se a gente tiver boa parte dos parlamentares a favor de realmente travar esses caras... Porque, assim, querendo ou não, eles são prejudicados. Como você falou, eles estão fazendo isso por eles mesmos. Porque o próprio Congresso é prejudicado. O próprio deputado, o próprio senador está se prejudicando por causa do STF. Então, eles estão vendo que eles estão perdendo o poder. O poder legislativo está sumindo do Brasil. Então, eles estão correndo contra o tempo, né? Eles estão correndo contra o que já perderam no passado. Hoje, eles estão dando cada rasteira, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Sabe? Isso aqui mostra que o Congresso não quer perder o poder. E é exatamente isso que tem que acontecer no Brasil. Deixa eles brigarem entre eles, certo? Os poderes, eles têm que ter... Cada um tem que ter a sua jurisprudência. Nunca um pode passar da linha do outro. E é isso que tem que acontecer. Eles têm que dar o recado para os togados. E eles estão fazendo o certo. Neste momento, o povo tem que apoiar, tá? Neste momento, o povo tem que apoiar. Não bate neles, não fala assim... Ah, e aí? Vocês vão avançar? Não, apoia eles. Continuem. Vocês estão mostrando a força que vocês têm. É neste momento que o brasileiro tem que mostrar que o poder emana do povo, tá? Eles escutam o povo, tá bom, pessoal? E aí, Mário, você vê que, por exemplo, aí a gente entra naquele detalhe que as pessoas pensam, né? Que a direita tem que chutar a porta e fazer tudo sozinho. Então, por exemplo, esse que é o problema de muitos da direita que ficam falando essas coisas, né? A gente não pode se misturar com o centrão. A gente tem que ser a direita sozinha. O centrão está ajudando. Como é que a gente vai passar isso aí sem o centrão? Como que a gente vai passar essa... Passou no CCJ todas essas quatro propostas por causa do centrão. E passou no Senado por causa do centrão. E vai chegar na Câmara e só passa se negociar com o centrão. Então, o brasileiro, ele fica recebendo essas mensagens, né? Ou a direita não é mais direita porque a direita fica se misturando com o centrão. Meu amigo, não tem como fazer política, pelo amor de Deus. Cara, e às vezes eu vejo pessoas, grandes youtubers, falando esse monte de asneira que como é que você vai trabalhar, cara? Não tem como trabalhar se você não fizer negociação com o centrão. Aí as pessoas não entendem, Mário. Aí fica com essa briga, brigando com a direita, atacando o Tarcísio. O cara, cara, pelo amor de Deus, galera, se a gente não fizer negociação com o centrão, e aquilo que eu sempre falo, o Brasil, para se tornar direita, vai ter que diminuir a esquerda, como está acabando, aumentar o centrão, e conforme o centrão vai aumentando, essa direita começa a ser montada. E é assim que funciona, cara. É um trabalho de política. Vai ter que ter acordos com o centrão, sim. Me desculpa vocês que... puritanos que não. Nós somos direita. Tem que chutar a porta. E botar a roupa do Batman e fazer tudo sozinho. Pessoal, você não vai fazer nada sozinho na política. Nada. Me desculpa, você não vai fazer nada. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, a direita possa começar a fazer essas coisas, porque a direita vai crescer muito. Mas hoje, se você não se aliar ao centrão para fazer esse jogo, você não vai jogar, cara. Você não vai jogar. A bola está com eles. A bola está com eles. A pessoa precisa entender isso, cara. Precisa entrar na política e entender isso. Exatamente, Fabião. Deixa eu agradecer só aqui a Avani. Avani, muito obrigado, tá? Boa tarde, Mário e Fábio. Pix pequeno, mas de coração. Deus te abençoe. Qualquer valor é bem-vindo, tá? Se você puder ajudar, o Pix está na sua tela. Pixmariorobert.com. Você está ajudando aqui, o Canal Direita no Brasil, a ser impulsionado para mais pessoas, tá? Você está fazendo o projeto crescer cada vez mais. A gente tem um projeto de montar um site de notícias e a gente precisa da sua ajuda para que esse site saia do papel, tá? Para que esse site realmente seja... E assim, estou desenvolvendo o site para ser de graça, para que ninguém precise pagar a assinatura. Então, eu preciso de vocês neste momento. Vocês doem aí um cafezinho no pixmariorobert.com. Se vocês sonham com um site totalmente de notícias verdadeiras, estamos fazendo isso de coração para que você tenha acesso aí sem pagamento de assinatura, tá? Então, eu preciso de você neste momento. Você ajude nesse financiamento, tá? Qualquer valor é bem-vindo. Fabião, olha só porque nós começamos a ver agora o chororô dos togados. Tem um vídeo aqui do Barroso, um trechinho para vocês. Está acelerado, então. Vai ser bem rápido, tá? Olha só. Neste mês, a Constituição brasileira completou 36 anos. Uma Constituição cumpre três funções principais. Primeira, assegurar o governo da maioria. Segunda, preservar o Estado de direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. no Brasil, assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Pois bem, deveria ser. Nesse período, nesses 36 anos de vigência da Constituição, o governo da maioria foi assegurado em sucessivas eleições nacionais e municipais, todas conduzidas pela justiça eleitoral sob a presidência de um ministro dessa corte. Desde 1996, contamos com o mais rápido e confiável sistema de apuração eleitoral do mundo, instituído sob a liderança de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Mário Veloso, e aperfeiçoado por todos os ministros que o sucederam. No mesmo período, o Estado de direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. não foram décadas banais. Tivemos impeachment presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Reconstruímos o plenário com a condução firme da ministra Rosa Weber e, a desfeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. No campo da proteção e promoção dos direitos fundamentais, tivemos avanços importantes em favor de mulheres, afrodescendentes, comunidade LGBTQIA+, comunidades indígenas e pessoas com deficiência. Muitos desses avanços resultaram de decisões deste tribunal ou foram validadas por este tribunal. É verdade, tem bastante pessoas com comorbidades, deficientes, mulheres, estão presas neste momento graças ao STF por pichar um... Obrigado ao STF, né? Olha só que STF maravilhoso, né, Fábio? Eu vou até parar com esse chororô do Boca de Veludo porque a gente sabe onde vai chegar isso aí. Ele quer dizer que a instituição não se mexe em instituições que estão dando certo há vários anos. O STF estava dando certo até começarem a entrar pessoas lá dentro mal intencionadas, principalmente com o povo brasileiro. O STF é uma instituição que merece todo o nosso respeito, mas pessoas que estão lá dentro estão completamente sujando essa instituição que é tão importante para o Brasil, não é, Fábio? Cara, é uma vergonha, né? Isso aí dá vontade de cagar ouvir esse cara falando, entendeu? É uma coisa assim, tipo, cara, olha para o espelho, rapaz. Olha para o espelho, olha esse bando de idiotice que você está falando. Vocês estão aí numa mordomia, vocês estão vindo assistir futebol, final de futebol e a gente pagando para o seu mordomo ir junto com vocês, entendeu? A gente está pagando suas viagens. É uma coisa ridícula. Chegamos à canalice de ter que pagar o ministro da Suprema Corte para assistir a final de um jogo de futebol, mano. Isso aí é o ápice da vergonha. Isso aí seria, em qualquer lugar do mundo, um juiz desse seria impeachment por essa afronta à população brasileira. Enquanto o pessoal passa fome, o cara está assistindo finalzinho de futebol e a gente pagando para ter alguém do lado dele ali servindo batata frita. Entendeu? É uma coisa assim, não é segurança, segurança é o cacete, você precisa de segurança para ver um jogo de futebol na Inglaterra? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, entendeu? Porque eles são amados no mundo todo, né? Não, que coisa ridícula, ninguém sabe quem esse cara é na Inglaterra, ele vai lá e ninguém sabe quem ele é, entendeu? Então ninguém sabe quem eles são, mas o problema é esse, é que o extrapolou, eles mandam no Brasil, eles fazem o que eles quiserem fazer, eles são o dono da lei, e aquela coisa, antes da aparição do Alexandre de Moraes, ele entrar no poder, você vê que ninguém nunca tinha visto no Brasil, e que eu lembro nos últimos anos, alguém ter sido censurado, uma rede social caindo, isso não existia, cara, existe um Brasil antes e depois do Alexandre de Moraes, entendeu? O Brasil de antes era um Brasil que sim, tinha os seus problemas, tinha as suas discussões, etc e tal, mas, cara, ninguém perdia canal de YouTube, ninguém perdia canal de X, ninguém perdia nada, era discussão, era debate, agora não, agora você peidou e no X você é barrado, é multa de 50 mil, essas coisas todas, entendeu? Então os caras criaram uma loucura, destruíram a democracia brasileira, tanto é que aqui nos Estados Unidos já temos duas propostas de lei para ferrar com eles, ou seja, cadê? Agora que eles, e sempre, não sei se vocês reparavam que sempre que eles usavam de falar de democracia, sempre citaram os Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos é assim, ou lá nos Estados Unidos é assim, ou lá, porque os Estados Unidos sempre foi o exemplo da democracia, agora o exemplo da democracia quer fazer com que eles não venham mais nos Estados Unidos, o exemplo da democracia quer causar sanções sobre esses togados, e olha, que tudo indica que a possibilidade dos republicanos ganhar um Senado e a Casa é grande, e ganhar também a presidência, se isso acontecer, esses togados eles vão ver a democracia americana mostrando para eles o que é democracia, então eles estão desesperados, isso aí é um sinal de desespero, eles sabem que estão desesperados, então estão querendo dizer, quase que é, pedindo paz, eles estão quase pedindo paz, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não, nós somos bonzinhos, nós somos bonzinhos, bonzinhos, perdendo pessoas inocentes e soltando bante de vagabundo, esse que é o problema. Exatamente, exatamente, olha, o outro que vai chorar aqui é o Boca Muxa, dá só uma olhada. Importante e significativo pronunciamento que celebra os 36 anos da Constituição de 88, eu acho que não é jamais excessivo relembrar que são 36 anos de normalidade institucional, essa é uma das grandes virtudes do texto de 1988, e isso não é pouco significativo se considerarmos as várias crises enfrentadas ao longo da nossa história. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana iniciada em 1889 e este tribunal, como a vossa silência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. Valoriza tanta política que são partidários. É fundamental que neste momento em que se celebra os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. A construção da urna eletrônica é um mérito da institucionalidade brasileira. Varremos as fraudes, varremos os riscos que havia para a própria democracia, os vícios que justificaram a construção da justiça eleitoral. Em nome exatamente dessa história, se fez a Revolução de 30. É preciso sempre lembrar. E nós chegamos hoje a esse estágio, a excelência ressaltava bem em outra fala, que nós conseguimos discutir agora outros temas, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia por isso, as eleições, sem voltarmos à questão da urna eletrônica, porque todos sabiam que aquilo era uma notória fake news. Ninguém duvida, veja um pleito como este de São Paulo, extremamente disputado, e ninguém coloca em dúvida que as urnas eletrônicas... Tá bom, tchau. Tchau, você está olhejando demais as urnas, ninguém está nem falando de urna, o negócio aí é o pacote anti-STF, que foi aprovado na CCJ, e esses caras e essas ministras estão totalmente desesperados, Fábio, isso causa um pânico entre eles, as pessoas ainda acreditam que a gente só fala aqui, é só blá blá blá, é só mimimi, enquanto eles estão engolindo o povo, e não, a gente vê agora um avanço do Congresso, você mesmo falou, é por eles, mas que seja, mas que eles avancem, que eles tomem para si o poder e a responsabilidade do legislativo, é isso que a gente combate, é isso que a gente fala todos os dias aqui, não é, Fábio? Cara, esse Gilmar é um ignorante, é um imbecil, o que acontece é o seguinte, esse idiota, ele está falando de urnas, por exemplo, eu acabei de receber aqui nos Estados Unidos o voto, é que você aqui nos Estados Unidos pode votar pelo correio, se você quiser, então eu recebo para votar pelo correio, vem aqui dentro desse envelope, vem nesse envelope, você abre o envelope, vem um outro envelope, obviamente, e dentro do envelope vem o papel, a cédula para você votar, então aqui na Califórnia, diferente do Brasil, nós votamos na cédula, votamos no papel, igual o João, que eu já até escolhi aqui o meu voto, porque isso aqui é original, isso aqui é o documento, que aqui, eu já escolhi, está vendo, você bota com caneta, o Camala, o Camala é o cacete, ó, presidente Donald Trump, já está marcado, aí aqui, é o senador republicano, e a gente vai marcando tudo, e aí você pega isso aqui, esse papel, você bota no envelope, que eles mandam o envelope, e você joga no correio, entendeu, e você vota pelo correio, se você quiser votar pelo correio, eu não voto pelo correio, isso não pode acontecer aqui não, esse negócio de voto pelo correio aqui não, o correio no Brasil nem funciona, rapaz, os negócios nem chegam, vai chegar, vai chegar o voto lá, o voto para 2024, vai chegar 2030, entendeu, entendeu, então o Brasil não tem como fazer isso aqui, mas o correio aqui funciona, mas o problema não é esse, eu, eu, eu pego isso aqui para mostrar às pessoas, e aí, eu, no dia da eleição, eu vou votar, eu não vou votar por isso aqui, mas o ponto é, que aqui a gente vota em cédula, a gente vota em cédula, e não tem nenhum problema em votar em cédula, mas no Brasil, eles querem argumentar, que eles têm a tecnologia mais avançada do mundo, que o Elon Musk não sabe como fazer, porque é tão avançado, que eles precisam, o Elon Musk estudar a tecnologia mais avançada do mundo, que existe no Brasil, que ninguém pode falar sobre ela, e ontem eu estava vendo aqui, não sei se vocês assistiram, o Elon Musk estava dando uma live bombástica aqui, sobre robótica, mostrou vários robôs, várias coisas, mas o Elon Musk, toda essa tecnologia de dar ré em foguetes, não consegue fazer aquela tecnologia do boca de veludo aí, do boca de sapo, não consegue, é uma coisa assim de outro mundo, então só para a pessoa entender, essa cabeça de bagre dele aí, de falar esse montão de besteira, aqui nos Estados Unidos, você vota em cédulas, isso aí é um retrocesso, a Califórnia é o estado mais avançado dos Estados Unidos, se Califórnia fosse um país, seria o quinto país mais poderoso, mais rico do mundo, ou seja, então é muita besteira, é muita besteira, mas o desespero é esse, o desespero é querer criar, algo para dizer que eles estão funcionando, só que não estão, Mário, no final do dia, se você ver as pesquisas que saem sobre aprovação do STF, eles estão a 17%, então meu amigo, vocês, 17% da população, ainda acredita que vocês servem para alguma coisa, 17%, ou seja, ninguém mais acredita em vocês, ninguém mais, então não adianta ficar falando bonitinho, que nós estamos fazendo isso, ai meu Deus, é tão bonitinho o nosso trabalho, porque ninguém acredita nessa merda que vocês fazem, ninguém acredita. Pois é, meu querido, e o chororô deles, só aumenta, tá, Fábio, porque agora vem a repressão contra o Congresso, né, como você tinha falado no começo da live, tá aí, Dino mantém suspensas, emendas de orçamento secreto, enquanto o Congresso e o Governo não chegam a um acordo, o Ministro do STF considerou inviável retomada desse tipo de emendas, enquanto o Governo e o Congresso não chegarem a um acordo sobre regras, que regras são essas, para eliminar qualquer modalidade de pagamentos sem transparência, tá, o Flávio Dino, nosso querido Ministro do STF, Flávio Dino, o Magrinho, ele não consegue, quer dizer, ele não consegue dormir, Fábio, enquanto o Legislativo não criar, não eliminar qualquer modalidade de pagamento sem transparência, ou seja, ele quer transparência nos pagamentos, ele está preocupado com o dinheiro do povo, é isso que é a verdade, Fábio, para de ficar falando dos ministros do STF, Fábio. Mas é que tá, cara, você vê que, olha a negociação, né, a negociação, ele quer que negocie o Congresso e o Governo, sendo que ele é o braço direito do Governo, que porra de negociação é essa? Porra, eu vou fazer uma negociação, mas é a negociação do STF, é tipo, já viu que tem advogada, que é esposa do ministro advogando? Meu Deus do céu, só no Brasil você pode isso, eu sou o juiz, e a minha esposa, ela pode advogar ali, levar a questão para a Suprema Corte, e falam, caraca, mano, claro que o marido vai bater de frente com a esposa, quem sou eu, pensando que vai ter algum tipo de conflito de interesse, poxa, coitado, eu penso demais, cara, esquece, o Brasil é uma pessoa muito pura, entendeu, o Brasil, o juiz da Suprema Corte é muito puro, nunca terá conflito de interesse, ainda que seja a esposa dele, levando as questões para o STF, e aí a negociação é feita entre o Dino, o governo contra o Congresso, o Dino é totalmente ali, é puro, ele está totalmente ali, não existe nenhum, não, vocês estão maldosos, dizer que o Dino tem interesse ali, não, não tem nenhum, ele realmente é um cara totalmente neutro nesse negócio, vai cagar, ele é magro, esbelto, ele é magro e esbelto, a verdade agora virou crime no Brasil também, mentir, pode mentir para cacete, pode contar mentira, falar a verdade no Brasil hoje é crime, agora mentir, pode mentir, se tivesse chamado ele de fascista, está tudo certo, passava direto, ou outro ista aí, que tem aí, passava direto, porque não é afronta, mas, vamos deixar isso para lá, o fato é que ele está prendendo o dinheiro, Fábio, vocês aprovaram uma PEC contra nós aqui, está bom então, vou segurar mais um pouquinho o dinheiro aqui, porque eu estou muito preocupado com o povo brasileiro, com o dinheiro, onde vai, onde está indo o dinheiro do povo sofrido deste país, eu como um bom comunista, o Flávio Dino dizendo, eu como um bom comunista, graças a Deus, eu não sei que Deus é esse, mas enfim, cuido do povo mais pobre desse país, onde vocês estão colocando o dinheiro do povo? Isso é tudo mentira pessoal, isso tudo é para reter o dinheiro do Congresso, para sufocar o Congresso, e o Congresso esquecer esse negócio de PEC, de limitar poderes do STF, que vai limitar poderes de semideuses? Como que você quer limitar poderes dos donos do Brasil? Isso não é viável aqui no nosso país, o Brasil tem que ser livre, a instituição que funciona há mais de 30 anos, como diz aí o Gilmar Mendes, a plenos vapores, não pode ser tocado, o STF não pode ser tocado, eles têm que trabalhar livremente, pelo bem do povo, mas pelo bem do povo que beija os pés deles, né? Bom, fazer o quê? Vamos lá, Fabião, não pode nem colocar muito amor, muita paixão no comentário, né? Vamos seguir para o próximo aqui. Polícia prende suspeitos de fornecerem drogas para servidores do STF. Calma, pessoal. Não vamos acusar aqui ninguém que esteja com a toga preta, tá? Por favor. Olha só a matéria, a matéria diz bem aqui. Polícia prende suspeitos, são suspeitos, de fornecerem drogas para servidores do STF. Quantos servidores mais ou menos devem ter no STF? Mais de mil? Menos de mil? Tem bastante, são servidores. A matéria diz isso. Drogas eram comercializadas pelo WhatsApp e entregues nas portas de órgãos públicos. Servidor terceirizado que fazia ponte entre fornecedores e clientes foi preso no ano passado, tá? Então tá aí, pessoal. Segundo as informações que saíram, isso aqui era feito, né? Claro, fora do tribunal, tá? Era só nas dependências, ali no estacionamento, entre esse rapaz que fornecia e recebia coisas dos clientes, dos entregadores e tal. Era alguma pessoa ali de dentro, tá? Mas saiu uma lista aí, Fábio, com os nomes de quem eram os clientes dessas drogas, né? E saiu ali o Mijão, Minhoquinha e um outro que eu não me recordo, se você se recorda. Saiu três... Três... Você consegue ler, cara, se você fazer o zoom ali, dá pra você dar uma lida ali no documento. É meio difícil de ler, né? Porque tá meio distante, eu sou meio cego, mas dá pra ler, tem vários apelidos ali meio estranhos, tá? E alguns apelidos muito sugestivos, tá? A pessoa tá perguntando bem do povo, é que ela tá achando que eu tô falando sério. Deixa eu explicar. Foi ironia, pessoal, tá bom? Pessoa que tá chegando agora, que acha que eu tava falando bem do STF, na verdade é irônico, tá? Eles não pensam no povo, tá bom? Tem que explicar, Fábio, tem que desenhar às vezes. Mas eu acho que ela também tá sendo irônica. É, também, também acho. Mas pelas pessoas que já comentaram, a gente tem que explicar, mesmo assim, que tem gente que não entende. Talvez ela tenha entendido, mas tem gente que não entende. Então, Fabião, isso aí é outro escândalo, né? Que tá rondando ali o nosso querido Supremo. Cada vez mais as coisas vão aparecendo. E você acha que vai dar alguma coisa nisso aqui, Fábio? Não. Zero por cento. Não vai dar nada. Cara, o Brasil, a sujeira, a sujeira é tão grande que ela... Olha só, a sujeira tá dentro do STF, né? Olha a sujeira. Cara, é uma coisa assim que... Não, Fábio. Não seja leviando. Dentro do STF, não. É na garagem. É no estacionamento. Não continua dentro, né? O pessoal que trabalha lá, sozinho... A gente não sabe quem é que tá envolvido, mas toda investigação diz que são pessoas ali dentro do STF, servidores do STF, cara. Então, a sujeira tá todo esse lado. E como bem foi falado, esse tipo de talco, né? Ele é usado pela sociedade mais rica. Entendeu? O pobre, normalmente, não usa esse tipo de coisa, né? Então, é uma coisa assim que você olha e você fala, cara... Entendeu? É tipo... E pior de tudo, Mário, é que você pergunta pras pessoas, alguém tá surpreso? E ninguém diz que sim. Então, já normalizou tudo isso. Por exemplo, se a gente faz aqui, bomba! É, é, é... Açúcar é descoberto dentro do STF. A pessoa fala, porra, que bomba, mano. Tudo é bomba. Vocês ficam falando que é bomba. Fala, caraca, mano, é porque você tá anestesiado, você virou um zumbi, e no Brasil, tudo pra você é normal. Mas se você for a qualquer lugar do mundo que realmente é sério, isso aí seria uma super bomba. Cara, o jornal estaria falando, televisão, rádio, todo mundo falando, açúcar encontrada na Suprema Corte. No Brasil, não. Você bota a bomba que vai te criticar, dizer, isso não é bomba, não. É porque é normal. Vocês querem ir lá, hein? A pola toda normalizou, mano. Tudo é normalizado. Eu vejo umas coisas assim, absurdos, e quando eu falo, caraca, cara, que absurdo, cara, não, isso é normal. Como é que é normal? Como é que é normal o negócio? Isso não é normal, cara. Não, no Brasil, tudo é normal, mano. Tudo é normal. O cara fica escandalizado quando o bandido é preso. Aí fala, opa, o bandido foi preso? Pera aí. Aí não. É bomba. Bomba! Milionário é preso. Aí, porra, aí, porra, o negócio escandaliza. Não, nunca vi isso. Uau! Corrupto sendo preso. Caramba, o que tá acontecendo? Ô, bomba! Então, reverteu. No Brasil, a bomba reverteu. Entendeu? Reverteu o negócio. Quando o bandido é preso, é bomba. E quando o inocente é preso, é normalidade. Entendeu? Normal, normal. Roubar o telefone é normal. O cara roubou é normal. Tudo é normal. É bomba agora, é o contrário. Reverteu tudo no Brasil. Vamos lá. Em nota, o STF nega o envolvimento de um servidor no esquema. Abre aspas. A administração do STF já tentou, por diversas vezes, regularizar e assumir o local para facilitar o controle. Mas não houve autorização do IPAM, diz o Supremo. mas logo o Supremo, que não precisa de autorização de absolutamente ninguém, está preso, está com as mãos atadas dentro do próprio STF, da própria instituição e não pôde assumir o controle. Que história mal contada, né? Mas eu acredito, tá? Eu acredito no Supremo. Eu acredito no que eles colocaram na nota aí, tá bom? Então fica assim, né, Fábio? A gente acredita. Fala quem pode, acredita quem tem juízo. é cruel, viu, Fábio? Cruel.